Queridos, graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito feliz, a oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com vocês, a alegria de conhecer o pastor de vocês pessoalmente, já é um homem de Deus que eu já admirava, como ele falou, já há uma década atrás, saber como Deus tem usado para pregar as suas verdades. Que maravilha, feliz de estar na sua casa, sua esposa com a sua simpatia tem nos atendido, nos recebido de maneira maravilhosa. É a segunda vez que eu estou aqui, há cinco anos atrás eu também estive aqui no Japão e dessa vez o Senhor me agraciou, fomos enviados com uma condição, eu fui enviado que minha esposa viesse comigo. Então, louvado seja Deus, Fabiana está comigo, deixamos nossas quatro bebezinhas, quatro meninas lá em Maceió e dizer a vocês que contem conosco, lá no Brasil, lá no Nordeste, lá em Alagoas, em Maceió, vocês têm então agora casa, vocês têm família, vocês têm igreja. Então é uma alegria estar aqui com vocês e poder receber também vocês lá. Tem alguém especial que está aqui hoje, nosso irmão Eder, que esteve comigo há cinco anos atrás aqui, me recebeu muito bem, estou feliz de vê-lo aqui, de adorar a Deus junto com você, meu irmão, junto com a igreja. Queridos, abram suas Bíblias no Salmo 42. Salmo 42 é o texto, e eu quero que você já folheie bem desejoso o que Deus fale ao seu coração. Então, passe as páginas com esse desejo no coração. Você não é fruto do acaso. Tenha certeza de que o Senhor lhe conduziu até aqui. Aprove ao Senhor lhe conduzir nessa manhã até aqui e ouvir a sua palavra. Salmo 42, todo o Salmo. Salmo 42, a partir do versículo 1, diz assim a preciosa palavra do nosso Deus. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Muitidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, Por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, O teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, Pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e meu Deus. Amém. Vamos orar, Cris, mais uma vez. Louvado seja, Pai, para sempre o teu santo nome. Pela tua palavra, Deus, lida e agora, ó Deus, ser exposta, ser aplicada, suplicamos ao Senhor Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra ouvida, pregada e o Santo Espírito de Deus, Pai, poderosamente agindo em nossos corações. Suplicamos ao Senhor, Pai, que em nada ouçamos agora, Pai, a voz do nosso coração. Do nosso coração que é corrupto, que é desesperadamente corrupto, que é enganoso. Nós não conhecemos o nosso próprio coração. Ó Pai, que ouçamos somente a tua voz. Que não ouçamos, Pai, os sussurros, certamente, do maligno, Pai, que vem desviar a nossa atenção. Nada, Deus, é mais precioso. Nada do ontem, nada do amanhã, nada do daqui a pouco, Pai, pode concorrer ao ouvir a tua voz, ao ouvir a tua palavra. Então, Pai, emudece todas as vozes que vêm concorrer com a tua palavra. Que ouçamos somente o Senhor, pois precisamos do Senhor, Pai. Então fala aos nossos corações, Pai. Edifica a tua igreja, salva pecadores nessa manhã, se assim for da tua vontade, Pai. Assim, Deus, suplicamos sempre, em o nome de Jesus, para que o Senhor fale através da suficiência das escrituras sagradas, a tua palavra, que é viva e eficaz. Então, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Podem sentar, queridos. Eu achei fantástica os motivos de oração antes do culto. E aí o segundo fala sobre o dia do Senhor, e aí segue para que Deus use o pregador, mas o primeiro, ele fala exatamente aquilo que o salmista diz aqui. O primeiro tópico aí, o primeiro motivo de oração, que o teu povo ansei para encontrar com o Senhor no culto. Que maravilha, irmãos. O culto que é um deleitar, o se maravilhar, o provar um pouquinho daquilo que nós vamos viver durante toda a eternidade. Eu me recordo, queridos, de uma ilustração, e eu sempre gosto de usá-la, e eu sempre penso nela. A história fala sobre Alexandre, o Grande. Talvez você tenha escutado já falar sobre esse grande imperador. Alexandre, o seu nome. Conta-se a história, uma de suas histórias, que ele estava num momento complicado. Ele sempre avançou, sempre venceu, e sempre exercia a primazia, predominantemente ele vencia. Mas nesse momento o seu reino se encontrava agora, se deparou com um exército inimigo forte, no que ele estava preocupado no seu palácio. Porque agora o seu reino não avançava com tanta rapidez como antes. Ele agora encontrou alguém que estava fazendo pressão e que estava resistindo. No que ele, no seu palácio, no seu trono, pensando e preocupado com essa última guerra, as portas da sua sala abrem-se abruptamente, no que dois soldados trazem e jogam ali diante do grande imperador. Um outro soldado. E Alexandre, o Grande, não entendia o que estava acontecendo. Aquilo quebrou aquele seu momento de meditação. Por que é que os soldados me interromperam trazendo outro soldado? O que foi que ele fez de tão trágico, de tão medonho? Do que se trata? Pergunta o grande imperador. Este soldado, senhor, no momento da batalha, no momento em que com toda a força, avassaladoramente, veio o exército inimigo, ele, em vez de resistir, de ficar firme, ele desistiu. Ele desistiu com facilidade. Ele acovardou. Ele não defendeu o trono, ele não defendeu o reino, ele não lutou pelo rei. Ele é um covarde. Ele desistiu. Ele bateu em retirada. No que o rei, no que o grande imperador, sem que pudesse acreditar no que estava ouvindo, no relato daqueles outros dois soldados, se dirige àquele soldado, no chão, ali prostrado. Como é o teu nome, soldado? E ele responde baixo, com muito temor, o meu nome é Alexandre, senhor. Agora, o imperador, que ouviu tão baixo, com tanto temor, aquele soldado dizer o seu nome, ele não acredita no que está ouvindo, então ele pergunta por uma segunda vez. Ele já se levanta do seu trono, ele quer ouvir, é isso mesmo que eu estou ouvindo. Então ele se levanta e se aproxima mais, e pergunta, como é o teu nome, soldado? E agora muito mais trêmulo, o soldado quase que sem conseguir responder, ele precisa responder. O meu nome é Alexandre, senhor. Queridos, como nós desistimos do reino, como nós desistimos do evangelho, como nós desistimos, e eu quero contextualizar e falar sempre daquilo que o texto está falando, da nossa vinda ao culto, do responder santa convocação, daquilo que o povo de Deus, daquilo que os eleitos de Deus, daqueles que os salvos por Deus, amados desde a eternidade, faziam quando o Senhor convocava. Eles respondiam. A santa convocação sempre foi assim, se a gente for ler no Antigo Testamento, os verdadeiros adoradores, eles respondiam. Os noivos saíam de suas câmeras, dos seus aposentos. A Bíblia diz que as crianças de peito estavam presentes ali quando o Senhor convocava o seu povo para que pudesse se comunicar com o seu povo, para que o seu povo pudesse adorá-lo. Todo o seu povo respondia a santa convocação. No momento daquilo que é equivalente ao sacramento no Antigo Testamento, no momento da ceia, que era a imolação do cordeiro, era a Páscoa, as crianças estavam presentes. As crianças perguntavam ao pai, diziam o texto, que rito é esse? E ali os pais podiam pregar o Evangelho aos seus filhos. Ou seja, não existia a opção de faltar o culto, do que é o nosso equivalente ao culto. Sabemos que Cristo tabernaculou, sabemos que nós hoje somos a habitação do Santo Espírito. mas nunca, nunca foi abandonado no Novo Testamento, o corpo se reunia em nome do cabeça que é Cristo, congregar para adorá-lo. Nunca deixou. Nada na Bíblia a gente pode inferir, deduzir, de que o povo de Deus deixou de se reunir para adorá-lo. Queridos, o texto nos fala de um homem, e eu acredito que Davi, eu quero que você se identifique, porque é um homem pecador, e você conhece aqueles dois pecados enormes, de Davi, quanto ao adultério e o assassinato, um homem também segundo o coração de Deus. Veja, queridos, eu acredito que esse salmo é de Davi. Talvez você olhe aí para o título do salmo, ao mestre do canto, o salmo didático dos filhos de Corá, e diga, esse salmo não é de Davi, pastor. Eu acredito, não é um momento para discussão, que esse salmo é de Davi, mas que ele deu aos filhos de Corá, para que os filhos de Corá pudessem musicá-lo. Então, acredito eu, pela situação aqui do salmista, que Davi estava fugindo ou de Absalão ou de Saúl. Também para o momento, o momento não é pertinente para a gente rebuscar e entender isso, mas da situação, de como se encontra a alma do salmista, do porquê ele não pode estar na presença do Senhor, adorando, somente naquela cidade, somente naquele lugar, na cidade santa, no local santo, é que Deus falava ao homem, que Deus se manifestava com o seu povo, se manifestava ao seu povo, e ali o seu povo adorava, somente naquele local. O texto nos mostra que perseguido, que foragido, por conta da sua própria vida, ele então não está na cidade santa, ele não está no local santo, ele não poderia adorar a Deus, ele não poderia estar na presença de Deus, e mais uma vez, eu vou repetir bem isso hoje, ao equivalente ao nosso culto. Como é que é o estado do seu coração, quando você não pode ir ao culto? Como é que se sente o seu coração? Queridos, eu já me peguei pensando, algumas vezes, pensando e falando alto, conversando consigo mesmo, falando sozinho. Que coisa estranha, eu estou falando sozinho, eu quando vi os adultos falando, eu dizia, espera aí, isso é quando eu tiver bem mais idade, que eu vou estar falando sozinho. e eu vi que isso muitas vezes não importa a idade, mas uma grande perturbação no seu coração, uma grande preocupação, uma inquietação no seu coração, faz com que você fale sozinho. e aqui o salmista se vê falando sozinho, ele se vê falando para a sua própria alma, ele se vê falando para o seu próprio coração, mas eu quero chamar a sua atenção, por que é que ele se encontra desse jeito? João Calvino, o reformador, ele disse que os salmos, ele é a anatomia, eles são a anatomia da alma humana. Não existe um sentimento do ser humano, do nosso coração, que não esteja descrito nos salmos. Daí você vê a importância de mergulhar, de se debruçar na Escritura Sagrada, estudá-la, e suplicar ao Senhor que fale ao seu coração. O salmista, então, ele descreve aqui o seu coração. E mais uma vez, queridos, por qual motivo um homem que tinha tanto dinheiro, um homem que tinha tantas posses, um homem que tinha tantos negócios e tantas ocupações, parece que era um fanático religioso. Parece que ele era um cara manipulado pela igreja, pela religião. Observe, qual é o motivo dele estar tão abatido, se ele tem tantas outras coisas para estar pensando. Eu quero que vocês observem de maneira poética, numa maestria poética incrível. E, obviamente, por ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então o salmista escreve, observe mais uma vez, a partir do versículo 1, como suspira a corça, assim como nós oramos no motivo de oração, como suspira é como almeja, como anseia. Ele diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse suspira aí não seria um soprozinho. Aqui, na verdade, a tradução, ela no original, quer dizer um gemido. por que é que o salmista escolhe a corça? Por que é que ela escolhe o cervo, esse parente do cervo, do veado? Por que é que ele escolhe esse animal especificamente para descrever como é que está o seu coração, como é que está a sua alma? Para vocês terem uma ideia, esse animal, o gemido dele, não é um gemido igual a outro animal qualquer. Ele tem um gemido daquele que nós já ouvimos, talvez, algum animal sofrendo com dor e alguém diz assim, sacrifica logo, sai logo de perto porque eu não aguento ouvir esse gemido. O da corça, o do cervo, ele tem uma palavra específica no hebraico para falar o gemido dele. Ou seja, não é uma palavra geral para falar o gemido de dor de um animal. Ele usa especificamente o da corça. E aí, o povo lendo isso, dizia logo, esse animal, que gemido horrível, incomoda em ouvir. Ele diz, é assim que se encontra a minha alma. Ele já começa o salmo desse jeito. Ele diz assim, desse mesmo jeito, está por ti, ó Deus, a minha alma. A minha alma tem sede do Senhor. A figura dessa corça, desse cervo aqui, é a figura de um animal que está correndo ou de um predador ou de um caçador. Ela está agoniada, ela está apavorada, esse animal está apavorado, então ele está sem força, ele está com sede. E quando ele, então, avista o leito do rio, ele não se aproxima somente como todo animal para dar umas lambidas na água e saciar a sua sede, recobrar as suas energias. Não, esse animal, ele parte, ele corre desesperadamente quando vê o leito do rio, ele não para na beira do rio, ele mergulha, ele quer se sentir completamente envolto das águas, porque ele quer refrescar também por fora, ele quer se refrescar por dentro, então ele bebe água, ele se sente bem ali, ele se sente protegido quando ele mergulha dentro do rio. Ou seja, ele agora alivia a sua sede, ele agora não está mais com medo. O salmista diz, assim como a coça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma se encontra desse jeito. Daí você já pode ser constrangido, meu irmão e minha irmã, assim como eu, de entender quando foi que eu ansiei, quando foi que eu anelei, quando foi que eu fiquei assim, porque eu não estive na presença do Senhor no culto. Eu já fiquei desse jeito por mais números na conta bancária, aí eu já fiquei desse jeito, eu já fiquei ansioso, eu já fiquei depressivo, eu já fiquei nervoso, sedento por mais números ou por mais likes na minha rede social, mas pela presença de Deus, daí nesse momento eu já sou constrangido, era um homem igualzinho a mim e a você, um homem pecador, carente da glória de Deus. Mais uma vez, esse homem não tinha outra coisa para pensar, se os seus bens estavam sendo spoilados, se estavam sendo roubados, saqueados, ele não estava preocupado com isso, eu estou perdendo tudo, não tem ninguém tomando conta, eu tive que sair às pressas, correndo. A sua preocupação está na presença de Deus, a sua preocupação é estar cultuando a Deus, é estar no culto, esse é o desejo, essa é a sua sede. E ele diz assim, do Deus vivo, do Deus vivo, ele faz questão de enfatizar do Deus vivo, todas as vezes que você vê no Antigo e Novo Testamento falando sobre o Deus vivo, é uma espécie, é como se fosse um escárnio, falando que não existe outro Deus, ele quer dizer todos os deuses dos outros povos são falsos deuses, são ídolos, tem boca, mas não falam, não é isso que o salmista diz, tem pés, mas não andam, tem mão, mas não apalpam, é isso que ele quer dizer quando diz, eu tenho sede do Deus vivo, ele quer dizer assim, do único Deus vivo e verdadeiro, do Deus vivo, talvez você declare isso, amém, eu sirvo ao Deus vivo e verdadeiro, talvez você até rir do xintuísta, do budista, talvez você fica pensando isso dele, pobres são, não conhecem o meu Deus, o meu Deus é o Deus vivo, Buda morreu procurando a verdade, morreu sem encontrar a verdade, o meu Senhor, ele é a verdade, e você diz, então eu creio e eu sirvo ao Deus vivo, mas o seu relacionamento com Deus é como se ele estivesse morto, vocês já pararam para pensar que o seu relacionamento com Deus parece que você se relaciona com Deus morto, quando alguém está morto, você perde todo o contato, você não tem mais o que falar, você não pode falar, você não pode mais ouvir, você não anda junto e declaramos isso para o mundo que se vimos a um Deus vivo, talvez seja isso o porquê da igreja evangélica estar do jeito que está a igreja moderna, talvez seja por isso da estatística de evangélicos crescer no mundo, e o mundo não é um lugar melhor de se viver ainda, talvez seja por isso, essa é uma resposta, mas o salmista diz, a minha alma suspira, geme pela presença do Deus e do Deus vivo, ele serve ao Deus vivo e verdadeiro, ele segue no versículo 2, observe na sua Bíblia, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo quando irei e me verei perante a face de Deus, está perante a face de Deus, pastor, eu estou diante de Deus o tempo todo, no trabalho, e eu estou diante de Deus, eu não preciso ir para a igreja, é certo, sim, nós cremos na onipresença de Deus, é um dos seus atributos, é a sua onipresença, inclusive Deus está no inferno também, no inferno, não é como a igreja evangélica nos ensina quando criança com desenhos, que o diabo tem um tridente e ele reina no inferno, o inferno é um lugar preparado por Deus para tormento eterno do diabo e dos seus anjos e dos reprovados, dos ímpios, dos orgulhosos e dos arrogantes que acham que não precisam de Deus, então o inferno é um lugar onde Deus vai estar presente e onde ele está presente de maneira punitiva, não de maneira graciosa, então Deus está em todos os lugares, na presença do Senhor nós estamos de maneira ímpar, de maneira especial quando nós estamos no dia do Senhor adorando ao Senhor no culto, quando ele nos convocou para estarmos, a santa convocação, o culto não é opcional, não é uma mera sugestão de Deus para um final de semana, não é um mero convite de Deus domingueiro a se der para ir, se eu não tiver mais nada para fazer no domingo, ah pastor, porque o Japão é difícil no domingo, no domingo, você foi chamado para viver por modo digno de Deus, por modo digno do Evangelho, ou seja, acima da cultura, santa convocação não é opcional, não é o que resta do teu dinheiro, não é o que resta do teu dinheiro que você agora diz, agora oferta porque sobrou, porque é o que resta que eu dou a Deus, é assim que nós servimos ao Deus que nós dizemos que é vivo e verdadeiro, o versículo 3 diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está, olha a condição do coração dele, olha o que ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite enquanto os meus inimigos eles fazem menção quando eles me lembram onde está o teu Deus? Aqui queridos, as lágrimas têm sido o meu alimento porque nós temos motivos de comer quando estamos felizes, o motivo da ceia, o motivo do banquete, é quando está festejando, quando há uma comemoração, daqui a pouco tem junta panela, o povo de Deus congregado, aquela comunhão depois do culto necessária, temos motivo para comer, ele diz aqui, as minhas lágrimas é o que eu como, eu não tenho, eu não tenho outra coisa, eu não tenho um motivo, nada consegue mudar o quadro do meu coração para que eu me alegre, é isso que ele quer dizer, nada tira a condição do meu coração enquanto eu não estiver diante do meu Deus, então ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, esse é o meu banquete, tristeza, angústia, depressão, enquanto eu não estou bem diante do meu Deus, e ele diz continuamente dia e noite, ele quer dizer de contínuo, não para, ah, porque eu vou ali no cinema, ah, porque eu vou assistir aqui numa plataforma um filme, ah, porque eu vou sair com alguém e isso me fez bem, isso me distraiu um pouco, absolutamente não, o que ele quer dizer aqui é que nada me distrai e me dá um pouco de alívio, nada me dá um pouquinho de alegria, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, de contínuo, não para um minuto sequer, ele vivencia essa tristeza, e aí ele diz, quando os meus inimigos, quando ele vai repetir, ele vai dizer os meus inimigos, quando continuamente me dizem o teu Deus onde está, talvez quando você lê isso aqui, o teu Deus onde está, uma leitura rápida você entenda, eles estão perguntando, cadê que teu Deus te livra dessa situação, cadê que teu Deus não é por você, cadê que ele não te defende, cadê que ele não muda o quadro da tua vida, isso é uma grande verdade de que Deus é por nós, que Deus vem a intervir sim, mas aqui nesse texto, quando há essa pergunta dos inimigos, o teu Deus onde está, isso é uma perversidade sem tamanho, sabe o que eles querem dizer com essa pergunta, eles querem dizer, o teu Deus onde está é fazendo menção, o teu Deus está no local santo, na cidade santa, sendo adorado pelo seu povo, e você não pode estar, é como se ele dissesse, olha, o teu Deus está lá, na igreja batista reformada, e você não pode estar adorando a Deus, veja que coisa terrível, veja que angústia, lembrar ele, o pastor Glauber está lá pregando, a igreja está adorando, o povo congregado, e você não pode estar lá, porque você está realmente impedido de estar lá, fazer menção, lembrar que eu não posso vir para a igreja batista reformada, isso me causa essa angústia, essa é a situação do salmista, esse é o sentimento do seu coração, e mais uma vez, parece um fanático, parece que não tem outra coisa para fazer, ele só pensa nisso, e ele continua então dizendo no versículo 4, lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, ele vai mostrar aqui em alguns poucos versículos, como ele se lembra da igreja em tudo, e é aqui porque eu acredito que é Davi, um dos primeiros ali na fileira entre o povo de Deus, guiando o povo de Deus a adoração, e eu quero que vocês era o povo de Deus indo ao templo adorar, não confundam com romaria, mas romagem, é por isso que o povo inclusive batucava, o povo ficava, aqui diz, grito de alegria, multidão em festa, essa irreverência não era no culto, não era no momento do culto, isso era o povo indo para a igreja, então eles iam no meio do caminho gritando, falando alto, louvando a Deus e mostrando sua alegria, expressando sua alegria sincera, porque eu estou indo adorar a Deus, porque eu tenho oportunidade de estar diante de Deus adorando, eu estou indo para o culto, é como o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, aí o salmista segue dizendo, Jerusalém foi construída bem compacta, ou seja, arquitetonicamente por Deus criada de uma maneira incrível, construída, as casas de frente uma para a outra, nunca de lado, nunca de costa, para que um crente pudesse, naquele dia do culto, da santa convocação, no dia do Senhor, ele pudesse olhar para o outro irmão dele, saindo de casa e dizer, alegre-se, não obstante os dias que você teve na fábrica, terrível, aqueles dias difíceis na família, nada daquilo, veja, esqueça essas coisas por um minuto e veja que tem algo muito mais valioso, esqueça as outras coisas, então, não obstante o que você estava vivendo, cada um olhava para o outro e dizia, vamos para a igreja, hoje é o dia de ir para o culto e a pessoa se alegrava, porque ela vai estar na presença de Deus, porque ela vai cultuar a Deus, porque ela vai responder santa convocação, e você, meu irmão e minha irmã, por qual motivo é que você não vem ao culto, o que é que te impede de vir ao culto, o que é que te impede de olhar para os irmãos e dizer que maravilha, vamos adorar o Senhor, o que é que te impede, tem sido uma coriza, ah, porque eu estou corizando um pouco, talvez tem gente que já quer um motivo, né, espera aí, eu já não vou para o culto hoje, ah, porque o meu marido me fez raiva hoje, ah, porque a minha mulher me fez raiva hoje, porque o menino sujou a fralda e vou chegar atrasado, então eu já não vou mais hoje, ou porque eu tenho zangueou, ou porque eu tive muito zangueou durante a semana, seja lá o que for, eu negocio tudo, a alegria dele, a alegria do salmista, alegrem-se no Salmo 122, aqui ele está dizendo, queridos, como é difícil para mim ouvir as pessoas fazer menção que está tendo culto na Igreja Batista reformada, e eu não posso estar, ele continua dizendo, sinto abatida dentro de mim o versículo 6, não, o versículo 5, me perdoe, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e meu Deus, quando ele olha para a alma dele e diz, por que você está desse jeito, ele faz menção também, ele sabe que a alma está perturbada, ele pergunta e diz, lembre-se que nós cremos no Deus vivo, e ele diz, ele é o meu Deus, isso faz todo sentido, isso é profundo, ele é o meu Deus, ele entende a cerca de Deus, ele conhece Deus, os seus atributos, o seu amor pelo seu povo, desde a eternidade, ele amar o seu povo, ele diz, esse meu Deus é o meu auxílio, ele é o meu suporte, ele é o meu socorro, ele é a minha defesa, ele diz isso para o seu Deus, interessante, porque nós muitas vezes não podemos dizer isso para a nossa própria alma, porque nós conhecemos pouco do Senhor, porque conhecemos pouquíssimo acerca do Senhor, então isso nunca vai refrigerar a nossa alma, eu sempre vou olhar para os montes e vou perguntar, de onde virá o meu socorro? Sempre, o povo evangélico ainda olha para os montes e ficam perguntando, de onde virá o meu socorro? Porque o povo evangélico não parece ser diferente dos ímpios, vejam, confiam nas circunstâncias, confiam no braço mortal do homem, confiam na sabedoria e na filosofia louca do homem, confiam no seu próprio eu, mas ele dizer para a sua própria alma, espera, pois em Deus, ele é o teu auxílio, você dizer para você mesmo, porque conhece a Deus, o salmista, ele tem experiência, ele conhece a Deus, hoje eu fico vendo, eu não conheço, eu não consigo, pastor Glauber, falar de Jesus na faculdade, na escola, no trabalho, eu não consigo falar de Jesus, está lá o momento do que ok, eu não consigo falar de Jesus, eu não sei por que, pastor Glauber, porque trava, quando eu vou falar de Jesus, trava, não sai nada, e aí eu provo para as pessoas que vêm dizer isso a mim, cansado já os pastores de ouvir isso, eu digo, olha, sabe por que, lá no Brasil eu uso os exemplos de lá, sabe por que você não é tímida e você não é tímido, porque você se prepara na faculdade para o trabalho de conclusão do curso, do TCC, você vai fazer a sua monografia, você se prepara ali, está diante de uma banca examinadora que quer lhe reprovar, e o que é que você faz? Você está preparado, cheio de conteúdo, você vai lá na frente diante da banca, fulminando você, querendo um erro seu, você dá um show lá na frente, e você é aprovado com nove, você é aprovado com dez, e você volta para casa e você festeja aquela grande vitória, você não é tímido porque você vai diante de um RH e você convence ao RH que você é útil para aquela empresa, para aquela vaga de emprego, para aquela fábrica, e entre tantas coisas, para você dar uma cantada numa mulher, você não é tímido, para você responder a cantada de um homem, você não é tímido, mas quando é para falar sobre Cristo, você é tímido, para falar sobre o seu Deus, você é tímido, é porque você não conhece nada sobre o Senhor, é porque você não conhece nada sobre Cristo, sobre o ser dele e sobre a sua obra, você não conhece nada, o máximo, the chosen, o máximo que você consegue falar de Cristo é the chosen, você não conhece o seu Senhor e isso é assombroso, devemos temer isso, é por isso que quando você abre a boca trava, porque você não conhece, mas ele diz com clareza, como minha alma está perturbada, então ele diz para a sua alma no mesmo tempo, eu sou servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo e verdadeiro, ele é o meu Deus, ele é o meu auxílio, eu não preciso temer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, então ele segue o salmista dizendo, contudo, não, o versículo 7, irmãos, um abismo chama outro abismo, alfragou das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, catadupas aí, aquela cachoeira, eu me sinto como que um caminhão tivesse passado por cima de mim, eu estou quebrado, eu estou destruído, um abismo chama outro abismo, significa pode piorar, pode piorar, para você que está distante do Senhor, para você que se conforma num nível raso de santidade, de conhecer o Senhor e vive anelando para Deus e vive como o ímpio diz, está na mão de Deus, eu estou esperando em Deus, como o ímpio diz, da boca para fora, como uma loteria, se der certo, foi Deus, graças a Deus, o ímpio também diz o que você diz, mas conhecendo o Senhor, veja, eu sei que se eu estiver longe dele, as coisas podem piorar, um abismo chama outro abismo, significa pode piorar, você não chegou tão fundo, você não está tão na desgraça como você pensava, eu cheguei ao fundo do poço, é isso que ele quer dizer, pode piorar, enquanto eu não me ajustar de estar na presença de Deus, adorando e cultuando, enquanto eu não estiver bem com meu Deus, as coisas podem piorar cada vez mais, ele diz então, contudo, no versículo 8, durante o dia, me concede a sua misericórdia e a noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, o equivalente aqui é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer, por mais que esteja perturbado, que esteja mal, ele tem certeza de que o Senhor vai mudar o quadro da vida dele, Deus vai restaurar, Deus vai tirar ele daquela condição, isso não é porque ele quer, isso não é desejo do seu coração, ele está realmente impedido de estar cultuando a Deus. O versículo 9 diz, digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Queridos, assim como toda escritura sagrada aponta para o Senhor Jesus Cristo, assim como toda pregação de Gênesis Apocalipse deve ser a pregação do Evangelho, aqui, com clareza, o salmista aponta para Cristo, aqui ele pega exatamente as palavras de Cristo na cruz e deixa bem claro, ele pega essas palavras no hebraico ali, daquilo que Jesus vai falar no aramaico, aquilo que nós vamos ler no grego, no Novo Testamento, por que te ouvidaste de mim? Por que eu tenho que andar em lamento diante dos meus inimigos? Por que eu tenho que continuar nessa situação? Ele diz, por que Deus, hoje o Senhor se ouvidou de mim? São essas palavras de Cristo na cruz? Porque o Senhor me desamparou, o salmista aqui apontando para Cristo, sendo aquele tipo de Cristo com a sua palavra, apontando para o antitipo, para o Senhor, por que o Senhor me desamparou? Por que que está oprimida? Por que eu tenho que estar lamentando? o texto diz que quando Jesus Cristo estava no jardim do Getsemane, ou seja, Getsemane é o lugar da prensa, é o que significa Getsemane, era onde a azeitona, aquele líquido precioso, era extraído, o azeite, a luz, com aquele líquido, para beber internamente, bem para a saúde, por fora, no rosto, no cabelo, nas feridas, era líquido, aquele lugar, naquele jardim onde era espremido aquele líquido precioso, e de Cristo Jesus, por causa das suas angústias, o texto diz assim, angústias de morte, ele diz, se apoderaram de mim, diz o texto que então ele suou sangue, ele transpirou sangue, o que na ciência, na medicina, já é comprovado que em meio a uma depressão profunda, uma depressão tal, os poros da pele se dilatam e a pele goteja, parece gotículas minúsculas de sangue, do nosso Senhor escorreu, caiu na terra, porque ele estava sendo exprimido, ele estava sendo exprimido, angústias de morte, porque ele estava nessa condição, porque ele revela o seu coração, porque ele revela a sua alma desse jeito, então ele ora ao Senhor, se for possível, livra de mim esse cálice, Senhor, se for possível, livra de mim esse cálice, e ele suplica ao Senhor três vezes, e na terceira vez ele diz, contudo seja feita a sua vontade, ele chamou os mais íntimos, ele chamou os mais próximos, veja, talvez ele chamou a igreja, vem orar comigo, vem orar comigo, e ele pega o povo, ele pega os seus discípulos dormindo, dormindo, e dormindo, ele consegue vigiar comigo uma hora, vocês estão fazendo pouco caso, vocês não sabem o que vai acontecer, eu tenho dito, diante de quem vocês estão, na companhia de quem vocês estão, e vocês dormem, ele diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação, a gente usa essa expressão muitas vezes só para a questão de sensualidade, né, orai e vigiai para que não entreis em tentação, o que Jesus Cristo quis dizer ali, olha, orem e vigiem para que vocês não façam pouco caso de estar na minha presença, de caminhar comigo, da minha obra, da minha pessoa, porque nós corremos o risco o tempo todo de permanecer nessa condição, eu sou filho de Deus, porque eu sou religioso, porque eu sou crente, porque eu não preciso desse fanatismo, orem e vigiem para que vocês não entrem em tentação, quando Jesus pega eles dormindo pela terceira vez, basta, basta, basta a igreja, que pouco caso, não conseguem orar, então ele vai, o filho do homem vai ser entregue agora na mão dos pecadores, então ele vai para a cruz do calvário, isso foi voluntário, foi uma, na trindade santíssima, desde a eternidade, numa harmonia perfeita, ele pensou em mim, pensou em você, ele pensou na sua igreja, amou, isso foi um plano redentivo, o sacrifício substitutivo foi um plano, o pai com o filho e o santo espírito, pensando em você, você continua fazendo pouco caso disso, então na cruz do calvário, depois de suplicar ao Senhor, no Getsemane, sendo espremido ali, angustiado, por que angustiado? Por que transpirou sangue? Por que ele pede, livra de mim esse cálice? Porque é o cálice da ira de Deus, esse é um dos atributos de Deus, pouco falado na igreja, Deus é um Deus irado também, por que o salário do pecado é a morte, por que o pecado, ele destrói o casamento, ele destrói a família, ele destrói o homem, foi assim desde o início, mas parece que a igreja moderna, tem aprendido a conviver com o pecado, e a tolerar o pecado, e a ter pecados de estimação, por isso que nada muda, na sua vida, no coletivo e na igreja. A cruz do Calvário, o salmista, em Apocalipse nós vamos ler, que esse cálice era sem mistura, ou seja, comum, colocar água, misturar água no vinho, para suavizar o teor, Apocalipse diz, ele bebeu, aquele cálice, sem mistura, e ele bebeu, até a última gota, o cálice da ira de Deus, por mim, e por você. E aí, queridos, na cruz do Calvário, naquela cruz de, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então ele vai ao madeiro, então ele se torna maldito, quem é maldito? O todo puro, o todo perfeito, o todo santo, filho de Deus, o nosso Deus, a segunda pessoa da divindade, então ele vai para aquela cruz maldita, veja, queridos, por que que ele lamenta, por que que ele diz, pai, se for possível, livra de mim esse cálice, porque os judeus enviaram para os romanos, os judeus sabiam que a sua pena, a decapitação rápida, sem dor, sem humilhação, manda para os romanos, os romanos sabem fazer sofrer, os romanos sabem humilhar, e aí então o filho de Deus vai para a cruz, para a cruz maldita, por isso que ele suplica, Deus meu, é por isso que ele diz, pai, livra de mim esse cálice, queridos, a voz do céu, eu sei que na entrada triunfal de Jerusalém, também se ouve a voz, esse é meu filho amado, a quem ouvi, mas no momento da transfiguração, e do batismo lá de Jesus, há duas vezes em que a voz, o céu se abre, e ouve-se uma voz do pai, dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu me compraso, esse é meu filho amado, meu filho que eu amo, e eu tenho prazer nele, e em Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 10, falando sobre o servo de Jeová, falando sobre o servo do Senhor, sobre o sofredor, Isaías 53, 10, Deus agradou em moer o filho, e fazê-lo enfermar, esse é meu filho amado, esse é meu filho amado, em quem eu me compraso, e agora Deus se agrada, em moer o filho, e fazê-lo enfermar, porque ele olha para a cruz, e vê maldição, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, ele me representa na cruz do pecado, aquilo não foi uma encenação, então quando Deus olha para a cruz, e ele vê lá Ronaldo na cruz, e os meus pecados, Deus tem que destruir a morte, Deus tem que destruir o pecado, porque Deus odeia o pecado, sacrifício substitutivo, por amor, Jesus Cristo, em mim Deus, em mim, nela não, nele não, na igreja batista reformada, não, em mim, queridos, aí nós conseguimos entender, se for possível, livra de mim esse cálice, se for possível, livra de mim esse cálice, e aí na cruz ele diz, Eli, Eli, Lamassa Bactani, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Para que vocês e eu, nós fôssemos amparados, foi para isso que ele foi desamparado, é como se houvesse uma ruptura, é como se agora, em toda aquela harmonia eterna, Cristo fosse desamparado, ele fosse arrancado da trindade, não há mais aquela harmonia entre o Pai e o Filho e o Santo Espírito, isso por culpa minha, para que eu pudesse receber e ser tratado como justo, essa é a doutrina maravilhosa da justificação, eu não sou justo, mas eu recebo o título de justo, e eu sou tratado como justo, porque eu confio na justiça dele, justiça foi feita, tem sido mantida em seu lugar, porque agora, Cristo pensa em mim, pensa em você, agora mesmo, em contínua intercessão, por mim e por vocês, Cristo está lá mantendo isso, porque se vocês não fossem declarados como justos, seriam banidos, estariam banidos da presença de Deus, como todos os homens, como nós estávamos, destituídos da glória de Deus, afastados de sua presença, de sua aceitação gloriosa, mas Cristo, 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 Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, então Ele clama, Pai, Pai, por que o Senhor me desamparou? Por que Ele coloca, Ele repete duas vezes? Nós temos visto nesse Salmo aqui, repetições do versículo, num Salmo só, repetições, repetição na Bíblia, sempre é para dar ênfase, em verdade, em verdade vos digo, ou seja, os versículos repetidos, mas quando, ou juramentos, mas quando é repetição de nome na Bíblia, o que isso significa? Nós vamos ver várias vezes, no Antigo e no Novo Testamento, no Antigo Testamento, um bem conhecido, a Samuel, Samuel, vamos ver, tem outros textos, no Novo Testamento, Saulo, Saulo, Marta, Marta, mas vamos ver também no Novo Testamento, vários exemplos de repetição de nome, repetição de nome na Bíblia, significa um grau de intimidade, muito estreito, é uma aproximação, é um conhecimento profundo, um relacionamento muito íntimo, a Bíblia fala muitas vezes, no Novo Testamento, quando fala, um exemplo, José não conheceu, não tinha conhecido Maria ainda, o conhecer ali, do relacionamento sexual, é muito íntimo, relacionamento, quando alguém repete o nome, o Senhor repete o nome, porque ele conhece profundamente aquelas pessoas, e aí, em Mateus, nós vemos o Senhor Jesus dizendo assim, haverá o dia, está chegando o dia, naquele dia, em que muitos, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, ou seja, os evangélicos, os religiosos, o que se dizia o povo de Deus, os que se diziam evangélicos, os que achavam de passaporte carimbado, com sua religião hipócrita e fria, mesmo com o nome na membresia da igreja, aqueles que acham que vão encontrar um jeito até Deus, que não precisam da igreja, que não precisam professar a sua fé publicamente, que não precisam viver em santidade de vida, que não precisam dar a mínima para a vontade de Deus, mas Senhor, e ele diz, naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, ou seja, eles vão vir até mim, e vão falar como se tivessem um relacionamento estreito comigo, e ele diz, então, o texto segue e diz, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, nunca conheci, eu não conheço vocês, mas aqui, Cristo diz ao Pai, Eli, Eli, ou seja, na intimidade que nós temos, perfeita e eterna, pura, santa, o Senhor me desamparou, ele precisou moer o filho, esmagar o filho, por minha causa, por sua causa, pela sua igreja, então ele diz, o salmista pega essas palavras e diz, por que te ouvidaste de mim, por que eu hei de andar em lamento, em opressão dos meus inimigos, e o versículo 10, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? esmigalham-se-me os ossos, o que ele quer dizer, aqui é uma figura militar, a Bíblia usa muito, no Antigo e no Novo Testamento, a figura de uma batalha, onde um soldado romano com sua espada, ele tinha duas espadas, duas catanás, era uma de ataque e uma de defesa, uma maior e uma menor, aqui a ideia é daquela que entra, adentra as entranhas, e ela bate no osso, e ela catuca a medula, eu na minha infância, na minha adolescência, aos 17 anos, eu fui tomado pelo Senhor, Deus converteu o meu coração, apesar de ter sido criado na igreja, bisavó pregibiteriana, batizado na infância, eu vivi, eu cresci como um demônio, não como um filho de Deus, foi quando eu escutei 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e isso que tudo se fez novo, eu entendi que eu não era crente coisa nenhuma, eu entendi que eu não era nova criatura, e aí, aos 17 anos, eu precisava falar do amor de Deus para todo mundo, e aí na escola, numa escola cristã que eu estudava, um dos jovens que eu discipulava, que eu falava do amor de Deus, tinha uma turma grande já que eu falava o dia todo, e ia para a rua e falava do amor de Deus, ia nas casas, tinha um que brigou com sua família e disse em casa para a mãe dele, eu vou fazer uma besteira hoje, ele foi para a escola, pegou uma faca, e aí ele escolheu com quem ia fazer uma besteira, ele brigou com outro jovem, e quando eu fui tentar intervir, eu disse, rapaz, não faz isso, vai para a tua casa, tu veio para cá arrumar confusão, tu não está bem, ele disse, você, você é o pior deles, e ele veio para cima, e ele meteu a faca no meu coração, eu tentei só defender rápido, botei o braço na frente, a faca entrou, atravessou o lado, eu não perdi músculo no braço, ainda hoje o braço é defeituoso, eu tive que fazer duas cirurgias para voltar a movimentar as mãos, mas a pior que teve foi nas costas, a pior de todas, foi quando ele enfiou a faca, é justamente onde o irmão dele, numa festa, levou um tiro, na medula, o irmão dele até hoje é paralítico, ele foi lá no mesmo lugar, e com toda a força, ele enfiou a faca, até quebrou o braço, o cabo da faca na hora, cheguei no hospital, os médicos começaram a discutir, porque o outro médico que chegou, olhou e disse, peraí, quatro raios X? O jovem está cheio de radiação aí, vocês estão loucos? e os médicos discutindo ali, e eu já tinha desmaiado, porque eu estava com pouquíssimo sangue, e os médicos diziam, é porque a faca atingiu a sua medula, e ele consegue mover as pernas ainda, e aí os médicos diziam, mas isso não é motivo para tanto raio X, e eles queriam descobrir, porque eu estava andando, e aí ele virou para minha mãe e disse, olha, leva ele num terreiro de macumba, para benzer ele, minha mãe disse, nós se vimos ao Deus vivo, ao Deus todo poderoso somente, a ele, essa é a única, foi a única dor que me seguiu, a do braço eu esqueço, mesmo tendo defeito ainda, não abri e não fechar da mão, mas a das costas doía, segundo os médicos, atingiu a medula, era essa dor que o salmista quer dizer que sente, essa dor esmigalham-se-me os ossos por dentro, é assim que eu me sinto, ele repete, irmãos, quando os meus inimigos, me dizem continuamente, o teu Deus onde está, ou seja, quando os meus inimigos dizem, está tendo culto na igreja batista reformada, e você não pode estar lá, o último versículo diz assim, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim, espero em Deus, pois ainda louvarei a ele, meu auxílio e meu Deus. Uma repetição, uma ênfase, mas eu quero encerrar mostrando para vocês aqui a questão da perturbação da alma dele, no equivalente a como o Senhor Jesus se sentia, em João capítulo 11, abra sua Bíblia, João capítulo 11, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 11, naquele texto bem conhecido, a ressurreição de Lázaro, a partir do versículo 33, versículo 32, João 11, 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus vendo-o a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde se putaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê, Jesus chorou, então disseram os judeus, vê de quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e esta era uma gruta, em cuja entrada tinha posto uma pedra. Finalizando, queridos. Jesus chorou. Se você for olhar o contexto, eu entendo, Jesus não estava chorando, porque Lázaro tinha morrido. Alguém que ele iria ressuscitar, ele estava chorando por isso? Talvez ele tenha visto ali a questão do pecado, não é por causa da morte, mas ele está dizendo, se a gente for ler o contexto, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, e as pessoas estavam, todo mundo insistindo, insistindo e lamentando, se o Senhor estivesse aqui, e os judeus dizem, olha para aí, ele podia ter aí aberto, ter ressuscitado, já que ele abriu os olhos aos cegos, ver de como ele amava, e então Jesus chora, por ver a incredulidade do povo, daqueles que eram seus, daquelas pessoas tão próximas a ele, os seus seguidores. Jesus chorou. Mas o texto diz, olha, agitando-se, e numa segunda vez diz, agitando-se novamente, por dentro, no seu espírito, isso é o equivalente àquela perturbação da alma do salmista, agitou-se dentro, comoveu-se, perturbou-se por dentro, e aí diz o texto que, ele diz, onde é que ele está? E ele vai até o túmulo, ele vai até onde está Lázaro morto. Queridos, a ideia aqui desse agitou-se por dentro, comoveu-se no espírito, a linguagem aqui no grego, no original, ela traz a ideia de um cavalo de guerra. É um cavalo de guerra, muito alto, muito robusto, muito forte, que era montado somente pelos generais. Em meio a uma guerra, ele era montado somente, era de destaque aquele cavalo. E se agitou-se, essa palavra empregada aqui, é justamente para esse animal, para esse cavalo. E a ideia dele agitado aqui, é de um cavalo de guerra, bufando, bufando fortemente pelas suas narinas, e ele batendo suas patas no chão, e ele batendo com suas patas no chão, apenas aguardando uma ordem do seu Senhor, para que ele avassaladoramente, ele possa ir, e pisotear, e esmagar todos os seus inimigos, e destruir seus inimigos. Então ele vai até o túmulo onde estava Lázaro morto, ou seja, Jesus Cristo está indo enfrentar o seu maior inimigo, a morte. Como disse o puritano, a morte morreu com a morte de Jesus. Jesus matou a morte com a sua morte, e a morte não tem mais poder para você, contra você, meu irmão e minha irmã. Ainda que você morra, você viverá, e viverá eternamente na presença do Senhor. Precisamos crer, precisamos crer, esse é o Evangelho, essa é a grande notícia. Ele não vem contra mim, ele vem em meu favor. E nessa manhã, a graça tem sido ofertada pela sua palavra pregada, pelo Espírito Santo, tomando conta do teu coração. Renda-se, entregue-se a Ele. Por qual motivo você relativiza sempre a pregação da palavra? Por qual motivo você relativiza? Não, hoje não, e não se aplica a mim, se aplica a outras pessoas. Isso não se encaixa em mim, não é pertinente para mim. Por que você continua fazendo isso? Mas nessa manhã, se a palavra do Senhor, se o Evangelho, a grande notícia do sacrifício de Cristo, de Deus ter desamparado o Filho para amparar você, para que você seja salvo, apenas crer, crer na obediência perfeita dEle, crer na justiça dEle, e não na sua. Você é pecador tanto quanto eu, eu sou e merecedor quanto você, mas eu confio na obediência perfeita dEle, e não na minha. Graça maravilhosa, e agora nessa manhã, meu irmão e minha irmã, eu encerro fazendo menção da ilustração daquele grande imperador, Alexandre o Grande. Então, queridos, ele não resistiu, aquele soldado, ele bateu em retirada, por conta do perigo, por conta da situação, da circunstância, diante das dificuldades, assim como nós nos apresentamos para não ir cultuar a Deus, para não ser cada vez mais crente, para o nosso progresso na fé não se manifestar a todos, como Paulo diz a Timóteo. Teu progresso na fé deve ser manifestado a todos. Todo mundo na fábrica deve ver que você é um crente diferente dos outros crentes aqui do Japão. Isso tem que ser visto pelas pessoas. a sua vida sendo vivida. Depois de perguntar pela segunda vez, depois de se aproximar um pouco, de se levantar do seu trono e perguntar àquele soldado como é o seu nome. Ele então, ouvindo pela terceira vez, ele desce do altar do seu trono. Ele se aproxima do jovem e diz, jovem, soldado, olha para mim, levante a cabeça, olhe para mim, olhe nos meus olhos e os olhos do grande imperador flamejando. Qual é o seu nome, soldado? Trêmulo, angustiado, apavorado, ele precisa responder. no que ele responde pela terceira vez, bem próximo do grande imperador, o meu nome é Alexandre, Senhor. O imperador, fritando, então, com os olhos, ele diz, soldado, ou você muda de atitude, ou você muda de nome, ou você muda a sua conduta, ou você muda a sua postura, ou você muda as suas ações, as suas decisões, ou muda de nome, igreja de Cristo, igreja batista reformada, pela graça do Senhor, em nome de Jesus, não mudem de nome, vocês são os verdadeiros adoradores, vocês são a igreja do Japão, a igreja de Cristo, não mudem de nome, não negociem, mudem de atitude, não negociem a fé de vocês, amem e desejem estar na presença do Senhor, amem ser igreja, amem botar a mão no bolso e contribuir para a igreja, amem servir, amem adorar, amem ouvir, amem orar, superestimem o pastor de vocês, deem suporte, que privilégio, fé reformada, genuína palavra do Senhor, tão pouco, tão escasso, nesse país, queridos, não mudem de nome, não desistam, mudem a atitude de vocês, adoremos, queridos, eu e vocês, mais uma vez, firmes em Cristo, amém. 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 Legenda Adriana Zanotto